Bom dia, sou o Paulo Roberto, engenheiro civil de formação e o INBEC tem me proporcionado a oportunidade de me qualificar. Dentro do INBEC eu estou no quinto curso, sendo três de especialização em infraestrutura de transporte, geotecnia e o curso de estrutura e fundações. O curso de estrutura e fundações me qualificou para eu atuar no mercado de trabalho nas mais diversas operações em função da construção civil. E indico o curso pela modalidade de ele ter trazido professores de experiência nacional e alguns até internacional, autores de news e etc. Com vasta e plena experiência profissional. Super indico, tá? O INBEC é uma grande instituição.